Obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. O Governo PSD-CDS adotou uma política destrutiva que levou milhares e milhares de trabalhadores para o desemprego. Um caminho de degradação do seu dia-a-dia, que arrasou e arrasa a vida dos portugueses. Com este Governo Passos Coelho e Paulo Portas, a exploração e a precariedade dos trabalhadores aumentou de forma dramática. O Governo PSD-CDS, ao invés de valorizar os salários e os direitos dos trabalhadores, preferiu consumar uma opção de cortes salariais e precarização dos vínculos laborais. O Governo da direita preferiu adotar medidas de ocupação de desempregados em vez de criar empregos, nomeadamente com os contratos de emprego e inserção, que no final de dezembro de 2013 abrangiam já mais de 68 mil trabalhadores. Colocam desempregados precariamente na função pública e em instituições privadas, a desempenhar necessidades permanentes de trabalho, a receber menos que o salário mínimo nacional durante um ano, para depois serem substituídos por outros, agravando assim a exploração destes trabalhadores. Tudo isto para subsidiar empresas e outras entidades, além de servir como chantagem política sobre as autarquias e o poder local, que na proibição criada pelo Governo na contratação de trabalhadores para as suas necessidades permanentes de trabalho, são forçadas a recorrer a este tipo de contratos precários, de falsa inserção e com duração de 12 meses. A isto acresce o facto de existirem 63 mil contratos a termo na administração pública. São milhares de trabalhadores com uma precariedade legalizada. Senhora Presidente, senhores, senhoras e senhores deputados, o PCP exige que este Governo de direita abra concursos públicos para integrar nos quadros da administração pública central e local todos os trabalhadores com vínculos precários, incluindo os desempregados que estão com contratos de emprego e inserção, os seis. Desde o início de 2012, o número de desempregados abrangidos com contratos de emprego e inserção, estágios e formação profissional mais que triplicou. Passou de 41 mil em janeiro de 2012 para cerca de 144 mil em dezembro de 2013. É toda uma estratégia que o Governo do PSD-CDS usa para branquear o nível estatístico do desemprego e generalizar a precariedade. A criação de degradantes condições de trabalho para dispensar e despedir trabalhadores é levada a cabo pelo mesmo Governo, que depois recorre a este tipo de prestação de trabalho precário e sem direitos. O Partido Comunista Português não aceita esta forma de tratar quem trabalha para o seu sustento e para o sustento da sua família e lutará sempre pela dignificação dos trabalhadores e por uma alternativa de ruptura com esta política. Obrigado. Obrigado.